Que Deus me perdoe, por me tornar teu escravo, que eu deva pensar em velar tuas horas de prazer, ou para te contar os momentos de ansiedade, sendo teu vassalo disposto a estar à tua mercê. Oh, deixa-me sofrer, sob tua vista, a ausência aprisionada de tua liberdade, e domada pela paciência para sofrer a cada vez, sem te acusar de me injuriares. Estejas onde estiveres, teu jugo é tão forte, que podes privilegiar teu tempo para o que quiseres, a ti somente cabe perdoar-te por teus próprios crimes. Devo aguardar, embora esperar seja o inferno, sem culpar teu prazer, seja ele o mal ou o bem.